Então, gente, nesse vídeo eu trago pra vocês a montagem de um tecido, de uma tela no chassi, tá gente? O chassi, gente, é essa parte de madeira que você encontra na tela, na parte de trás. Esse é o chassi, tá? Normalmente ele é feito de madeira, tá certo? Ele é chanfrado, gente, chanfrado é esse aqui, ó. Ele tem uma inclinação aqui pro centro. Ele faz isso, ó. É diferente aqui da parte de trás que é reta. Eu vou deixar um desenho mais fácil aí pra vocês entenderem. Então, esse é o chassi. Ele tem aqui mais ou menos, acho que esse é 40x60. E esse aqui é o tecido. Esse já é um tecido preparado, tá gente? Esse aqui já veio... O que que é preparado? Ele já vem imprimado com alguma resina no tecido pra impedir que penetre a tinta óleo, tá certo? Essa tela aqui serve pra tinta óleo e tinta acrílica. Vocês podem fazer isso aqui também com qualquer tecido, tá gente? Desde que ele não tenha, assim, uma trama muito aberta. Qualquer tecido, tecido tipo algodão, algodão cru ou até mesmo linho. Mas não vai usar uma seda, alguma coisa assim, não muito leve, não. Utilize um tecido forte, ó. Que segure, tá certo? Porque a gente vai esticar ele. Então, essa é a parte de trás. Não tem nenhuma erupção aqui, colocada aqui. Vamos utilizar o chassi. Aonde é o chanfro, gente? Nós vamos colocar na parte de trás do tecido. Ó, assim. Então, vocês medem aqui mais ou menos, ó. Pega o tecido, vê se ele chega até lá atrás. Porque isso aqui é um chassi tipo painel. Tipo painel, gente, aqueles mais largos. Normalmente, pra não se utilizar moldura. Que as pessoas pintam aqui na lateral. Eu mesmo costumo usar muito esse chassi. Tá certo? Se for um chassi normal, você pode colocar, grampear ele na lateral. Ou aqui atrás também. Do jeito que eu vou fazer aqui. Tá certo? Então, vamos lá pra vocês entenderem. Vocês vão utilizar também, gente, uma grampeadeira. Essa aqui é uma grampeadeira que chama de tapeceiro. Se eu não tô enganado, eu acho que é isso mesmo. De tapeceiro. Nós vamos utilizar uma grampeadeira dessa. Ela tem até um preço acessível, né? Um precinho até razoável. Dá pra você comprar. E tem uma durabilidade boa. Não vou fazer propaganda de marca aqui, não. Porque eu não recebo pra isso. Então, não vale a pena. Tá certo? É aquela que você encontrar. Tá bom? Então, você posiciona seu chassi no tecido. Observa se ele vai passar nos quatro lados. Ó. Beleza? E aí que tá o segredo, gente. O segredo é você fazer o primeiro grampo cruzado. Você vai pregar um grampo aqui e outro aqui. Depois aqui e aqui. Então, observe. Aqui, ó. Vou esticar um pouco a tela. Vejo se tá adequado aqui, ó. Se não tá torto. E venho e dou um grampo bem no centro. Olha aí. Bem no centro. Faço a mesma coisa desse outro lado. Vou posicionar aqui. Só que eu estico, gente. Aqui eu já dou uma esticada, ó. Vocês observaram que eu já estiquei a tela aqui? Então, grampeio. Ó. Tá esticada aqui, ó. Agora eu vou grampear aqui e aqui. Então, vamos lá. Eu vou grampear ela aqui. Ó. Estico um pouquinho. Ó. E agora vou pro outro lado também, ó. Aqui, gente. Eu estico ela mais, ó. Dou uma esticada boa. Cuidado pra vocês não rasgarem. Ó. Então, esse é o maior segredo, gente. Esse cruzamento. Primeiro aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. E agora a gente vai esticar essa parte aqui, ó. Eu não preciso esticar muito, porque ela é a primeira. Mas tento esticar ela aqui pra ponta, ó. Então, observa bem. Estiquei ela pra cá, ó. Ó. Esticando. E venho grampeando aqui, ó. Até aqui, gente, ó. Não grampeei até aqui na ponta, gente. Porque eu vou fazer uma arrumação aqui pra dentro. Vocês vão observar mais no decorrer do vídeo. Então, fiz essa lateral. Agora eu vou fazer essa aqui. Gente, esse grampo aqui ficou... Ele não penetrou direito. Então, vocês pegam o martelo e dão uma ajustada nele. Ó. Coisa simples. Tá? Pra não deixar nenhuma parte frouxa. Então, eu acho que até aqui tudo bem, né? Então, gente, agora vamos pra essa outra lateral. O cérebro estica um pouco. Não é com tanta força. Ó. Estiquei ela pra cá, pra ponta. E vamos grampear. Ó. E mais uma vez aqui. Ó. Gente, a distância de dois a três dedos, ó. De... Você pode usar aí uns cinco centímetros, quatro centímetros, cinco centímetros. Tá? Eu utilizo aqui a medição dos dedos mesmo. Dois. Dois. Ou três. Tá? Dependendo do tamanho da tela. Quanto mais próximo, mais esticada ela vai ficar. Então, aqui, ó. Fizemos um lado. Agora, vamos fazer o outro. Esse lado aqui, gente, vocês vão esticar ele mais. Vocês vão puxar ele pro centro da tela, ó. Cuidado pra vocês não forçar demais também. É só esticar bem. Olha aí. Agora, vocês veem. E grampeiam. Ó. Viu que beleza? Vocês puxam, gente, pro centro da tela, mas pra ponta também do chassi. Assim, ó. Pra cá. Nessa posição. Ó. Esticou. Se vocês quiserem, gente, pode utilizar uma luva. Aquelas luvas de tecido ajudam muito. Porque isso aqui, se você for fazer uma, duas telas, não tem problema. Agora, se você for esticar umas dez telas no dia, pode dar até calo, tá? Então, cuidado aí. Ó, estica até a ponta. Bem esticadinho. Beleza. Beleza. Começou a esticar, gente, ó. Esse é o segredo de esticar uma tela. De novo aqui dessa lateral. Ó. Grampiu. Está vendo? Está vendo? Ó. Ó. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Esse lado, como eu disse, já tinha sido esticado aqui no meio. Você vai simplesmente, ó, puxar um pouquinho. Essa primeira parte aqui. Ó. Com o tempo, vocês vão pegar o jeito. Não é difícil, não. Ó. Ó. Olha que legal, tá? Tem artistas que gostam de fazer suas próprias telas, tá? Olha, eu já fiz muito. Hoje em dia, não. Hoje eu prefiro comprar do bom fabricante do que ter esse trabalho, tá? Mas para quem gosta, é bom aprender também, ó. Caso aconteça um problema, você queira aproveitar um chassi, que é o caso aqui. Na verdade, eu estou aproveitando esse chassi. Então, eu tenho um tecido aqui. E não vou jogar esse chassi fora. Eu vou fazer uma tela, eu vou fazer um quadro, tá? Então, eu vou aproveitar. Tá certo? Então, vamos lá. Dá continuidade. Ó. Aqui nessa parte, aí você estica mais. Aqui você precisa esticar melhor. Ó. Ó. Estica bem. Aqui que é o segredo de estar bem esticado até, ó. Então. Ó. E é rápido, gente. Mas, machuca o dedo, tá? Ó. Então, gente. É isso aqui. Basicamente. Agora, a gente precisa fazer as pontas, ó. Tá vendo? Essas pontas aqui, ó. Você poderia fazer assim. Ó. Aliás. Eu faço assim, ó. Eu gosto de esticar assim. Tem outros modos. Tem um modo assim que você coloca aqui dentro. Ó. Você coloca aqui dentro. E grampeia ele aqui, ó. Tá? Eu prefiro esse modo aqui. Que eu vou fazer. Mas, caso vocês queiram fazer, você coloca ele aqui dentro. Estica bem a tela. E grampeia ele aqui, ó. Estica bem. E vai grampear ele aqui. Ele vai esticar e vai ficar assim, ó. Tá? Mas eu não faço questão disso, não. Eu faço isso aqui, ó. É mais rápido, ó. Tá? Mas você decide aí. Fiz aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês. Dou umas duas. Aqui, ó. Grapeada. Aqui. Fica assim. Tem gente que não gosta. Mas eu não faço questão. Então, eu só coloco do mesmo lado, ó. Se eu coloquei ele aqui, eu vou colocar esse aqui também, ó. Então, aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá pra ver? Ó. Tá vendo? Olha. Vocês quem decide aí, gente. Tá? Ó. Agora eu vou colocar a outra aqui também. Pra cá. Já que as outras estavam na ponta, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. E vou grampear ela aqui, tá? Olha aí. A parte traseira fica assim, tá? Você pode cortar as rebarbas, ó. Igual essa aqui, eu não me importo, não vou fazer isso. Então, ela vai ficar assim. Olha aí, ó. Uma tela. Olha o barulho. Tá bem esticada, gente, ó. E eu já dei dicas aí também pra você esticar. Em outros vídeos aí, vocês vão ver como se prepara e se estica com a tela. Então, a gente usou um chassi, um tecido preparado pra tela, já comprei preparado. E uma grampeadeira. E uma grampeadeira e um martelinho, caso fique algum grampo desse um pouco solto, tá? Olha aí, ó. Fica uma excelente tela. E feita por você. Legal, né? Então, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até mais. Valeu! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.